E ô menina, não vem me complicar assim Amigo de verdade não tem segredos Faz de conta que eu não sou ninguém Não dá pra esconder que eu gostei de saber Que você me ama tanto E não vou negar que eu pensei em ficar Com você por toda a vida Só que assim não dá Amor proibido é seu e o meu E não me olha assim, ele é amigo meu Faz isso ou não? Amor proibido não pode rolar E não me ama assim, você tem que parar E me esquece de uma vez, vai e para Não dá pra esconder que eu gostei de saber Que você me ama tanto E não vou negar que eu pensei em ficar Com você por toda a vida Só que assim não dá Amor proibido é seu e o meu E não me olha assim, ele é amigo meu Faz isso ou não? Amor proibido não pode rolar E não me ama assim, você tem que parar E não me ama assim, você tem que parar E me esquece de uma vez, vai e para Amor proibido é seu e o meu E não me ama assim, você tem que parar E não me ama assim, você tem que parar E me esquece de uma vez, vai e para Esquece de uma vez, vai e para Bom sorriso no rosto, eu admito Dinheiro é muito bom, e você sabe disso Carmoção, Paris ou qualquer lugar Calma Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, para de blá 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 Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Mulher, meu amor, dinheiro, ostentação Um sem o outro, eu não quero não Mulher, meu amor, dinheiro, ostentação Se for pra escolher, eu não quero nem saber Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, para de blá 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 Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Mulher, meu amor, dinheiro, ostentação Eu gasto meu dinheiro, para de blá 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 Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Mulher, meu amor, dinheiro, ostentação Mulher, meu amor, dinheiro, ostentação Se for pra escolher, eu não quero nem saber Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, para de blá 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 Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, para de blá 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 Mas tem que ter mulher, pra vida melhorar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Eu gasto meu dinheiro, então deixa acabar Na noite passada você me falou, meu homem eu te quero, te amo amor Eu acreditei em suas palavras e até pensei em ser o seu namorado E como fui otário, e não se pode dar carinho não A mulher bandida é ficar e aprontar e deixar pra lá e seguir a vida E não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e esperar que ela vai ligar Pode apostar Na noite passada você me falou, meu homem eu te quero, te amo amor Eu acreditei em suas palavras e até pensei em ser o seu namorado E como fui otário, e não se pode dar carinho não A mulher bandida é ficar e aprontar e deixar pra lá e seguir a vida E não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e esperar que ela vai ligar Pode apostar Pode apostar E não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e aprontar e deixar pra lá e seguir a vida E não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e esperar que ela vai ligar Pode apostar Pode apostar subjects Body não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e Regular Murray E não se pode dar carinho não, a mulher bandida é ficar e� might Potas errar o que ele não quis assim? A vida continua Mesmo que você me diga que vai superar Jurando que seu amor não vai acabar Voltar pra ele agora É tentar secar o mar De todas as lágrimas que você derramou A foto dele que a outra te mandou Eu ainda tô lembrando Aquela declaração de amor De todas as noites que você não dormiu Quando bebo no solo logo você viu Por pesadelos e sonhos bater a sua porta De todas as lágrimas que você derramou A foto dele que a outra te mandou Eu ainda tô lembrando Aquela declaração de amor De todas as noites que você não dormiu Quando bebo no solo logo você viu Por pesadelos e sonhos bater a sua porta Na mesma hora Ouvindo suas palavras quase que eu chorei Fiz a bafo de uma mulher traída Esse eu sei Mas fazer o que? Ele não quis você A vida continua Mesmo que você me diga que vai superar Jurando que o seu amor não vai acabar Voltar pra ele agora É tentar secar o mar Em todas as lágrimas que você derramou A foto dele que a outra te mandou Eu ainda tô lembrando Aquela declaração de amor De todas as noites que você não dormiu Quando pegou Quando pegou no solo logo você viu O pesadelos e sonhos bater a sua porta Em todas as noites que você não dormiu Em todas as noites que você não dormiu Quando pegou no solo logo você viu Por pesadelos e sonhos bater a sua porta Na mesma hora Em todas as noites que você não dormiu Que você não dormiu Legenda Adriana Zanotto